A proposta de revisão da lei de zoneamento foi aprovada na última sessão plenária do ano. A votação foi nominal e precisou de ao menos 37 votos favoráveis, ou seja, dois terços do total de vereadores para ser aprovado. Com 46 votos favoráveis e 9 contrários, a proposta de revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, a chamada lei de zoneamento, foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo. Não sem antes ter muito debate. O primeiro a falar foi o relator do processo, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD. Ele relembrou os trabalhos realizados pela Comissão de Política Urbana desde outubro, quando o PL chegou ao Legislativo paulistano e afirmou que foram 35 audiências públicas, com mais de 1.400 participantes, 550 manifestações verbais e 90 contribuições por escrito. Ele ainda destacou os avanços com a revisão do zoneamento. O que a gente tem dado aqui como prioridade é a questão da habitação de interesse social, a questão ambiental, uma questão de sustentabilidade, com novas medidas, inclusive uma medida muito importante, que já não é novidade nos projetos que a gente tem tratado aqui, que é o não rebaixamento do lençol freático nas novas construções, com certeza um grande avanço para uma resposta a essas urgências ambientais que nós temos passadas. Entre os vereadores que votaram contra a proposta, estavam os parlamentares do PSOL e o vereador Eliseu Gabriel, do PSB. A gente percebe que essa legislação está muito favorável para o mercado imobiliário construir da forma que eles querem, onde eles querem. Então, um exemplo é que no zoneamento eles conseguiram aumentar o gabarito, aumentar a altura dos prédios nas zonas mistas e zonas de centralidade, que são a maior parte da cidade, inclusive são longe do transporte público. Então, tem uma irracionalidade do mercado porque eles não constroem para quem mais precisa, mas constroem para onde eles vão lucrar mais. Nós conseguimos algumas conquistas, que não dá para falar aqui, que são pontuais, em alguns bairros, algumas coisas que a gente salvou, conseguimos salvar algumas coisas. Mas, no conjunto, com essa história de entrar no miolo dos bairros, é o caos. Toda essa confusão que está havendo na cidade, na próxima distação de metrô, principalmente nos eixos de mobilidade dos bairros consolidados, que estão descaracterizando os bairros, sem nenhuma análise de cada local, O vereador Alessandro Guedes, do PT, afirmou que o texto não chegou ao que ele considera ideal, mas que a Câmara contempla segmentos diferentes da cidade. É o momento de você discutir e articular uma negociação do que é possível para um lado e possível para o outro. A gente não pode deixar de entender e reconhecer o esforço do relator, que teve espaço para diálogo com todos, e sensibilidade em alguns casos específicos, relacionados ao mandato de cada um. O texto não está na sua perfeição, na minha ótica, mas eu entendo que tem avanços importantes. Eu acho que ele acaba sendo o que foi possível diante de tanta divergência aqui entre todos os vereadores e segmentos aqui representados. A lei de zoneamento é um conjunto de normas e regras que definem os tipos de edificações que podem ser construídas e as atividades que podem ser instaladas nas diferentes regiões da capital, de acordo com cada área. Para o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, presidente da Comissão de Política Urbana, o ano de 2023 foi de intenso trabalho, primeiro com a revisão do plano diretor estratégico e agora com a revisão da lei de zoneamento. Fico feliz pelo resultado apresentado, PDE aprovado, diversos programas de incentivo urbanístico aprovado e agora a revisão da lei de zoneamento, que moderniza a legislação da cidade de São Paulo. Eu acho que é um avanço significativo para São Paulo, que moderniza não só a legislação, mas também traz conceitos inovadores para todo o projeto arquitetônico da cidade. O vereador Fábio Riva, do PSDB, líder do governo na Câmara, falou que agora cada vereador precisa fiscalizar a aplicação da nova lei. Agora cabe a cada um de nós aqui poder também acompanhar aquilo que nós aprovamos e fiscalizar, principalmente quando a gente fala de habitação de interesse social. Nós tivemos aí no passado recente, alguns empreendimentos que fizeram fachada como a HIS e que na verdade não contemplava a faixa de renda da qual foi autorizado a construção, então agora a gente já tem uma trava no plano diretor e também agora na lei de zoneamento a gente poder fiscalizar para poder garantir a habitação, principalmente para aqueles mais precisam, que é a faixa 1, aqueles que ganham de 0 a 3 salários mínimos. O presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União Brasil, também salientou o papel fiscalizador do Legislativo paulistano para que as famílias de baixa renda possam ter acesso à moradia digna perto do transporte público. Se algum espertalhão tentar burlar lei, cabe a nós aqui fiscalizarmos, mas não contarão com a minha omissão para fiscalizar. E com incentivo, tanto quanto possível for, para que os pobres possam morar, ter suas residências nos lugares mais ricos dessa cidade.